A Ilha do Maio continua em festa. O ponto alto aconteceu hoje com a celebração eucarística presidida pelos padres Moisés e Francisco Sanches. Para os juízes, é motivo de grande satisfação poder liderar uma festa como a de Nossa Senhora da Luz. Este ano, a celebração eucarística aconteceu no Largo do Salão Paroquial, uma vez que o local habitual sofreu algumas alterações com a queda das últimas chuvas. Por isso, os fiéis católicos tiveram que aguentar o sol abrazador durante pelo menos duas horas. O padre Moisés, que esteve no Maio durante muitos anos, foi convidado de Francisco Sanches para participar nas celebrações deste ano. Será graças a Deus para aquela reatividade, aquele espírito de abertura que teve, para convidar como um antigo parque nessa ilha. Então, foi bom para mim também descobrir coisas novas. Nossa Senhora da Luz, ela nos trouxe, ela é portadora de uma grande luz, o verbo de Deus, o próprio Jesus Cristo. Então, temos motivo de nos engrandecer, temos motivo de agradecer a esta Senhora pelo seu contributo, pelo seu colhimento, pelo seu sim que deu, e para que possa realmente ser a mãe no Salvador. Os familiares de Rosana Quintino, juízes deste ano, entendem que é motivo de grande satisfação poder ser juiz das festas de Santa Padroeira Nossa Senhora da Luz. Verulho da Lopes, em representação à família, agradeceu a envolvência das pessoas durante todos esses dias. As atividades continuam e para hoje está agendada a 16ª edição do Festival da Praia de Bixiracha.